E mulher, vambora fazer o cabelo crescer mais rápido e mais forte? Então vamos comigo! Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que tá rolando aqui no canal toda quarta-feira pra estimular o crescimento do seu cabelo através do Cronodantas que é um cronograma capilar específico pra quem quer engrossar o fio do cabelo ou fazer crescer mais forte ou crescer mais rápido e dar vida a um cabelo que tá mais danificado e esse tônico você vai aplicar ele na raiz do cabelo massageando bastante e você pode usar ele duas vezes na semana pra você ver o seu cabelo crescer muito mais rápido e os fios encorpando muito mais principalmente se você for loira ou faz uso de químicas então se inscreve no canal se você não quer perder as próximas receitas caseiras tudo de cabaratinha e anota aí os ingredientes O alecrim já foi testado por alguns especialistas e eles indicavam que ele estimula a circulação sanguínea e a limpeza do couro cabeludo ele vai desobstruir os folículos capilares favorecendo o crescimento dos fios renovando esses folículos e estimulando o crescimento mais rápido e saudável então você vai colocar ele num potinho e acrescentar água fervendo vai deixar abafado, coloca um prato por cima até esfriar completamente essa água com esse alecrim depois você vai acrescentar o óleo de risco que todo mundo sabe que isso também estimula a corrente sanguínea no couro cabeludo combate a queda e a quebra tem vitamina E, minerais e outras vitaminas que vão auxiliar no crescimento capilar e a circulação sanguínea também além de conter propriedades antibacterianas e antifúngicas ajudando a diminuir a caspa, selas, cutículas do fio enfim, isso é babadeiro mas se você estiver grávida, por favor, não utilize o óleo de risco em seguida eu acrescentei 3 gotinhas de óleo essencial de alecrim mas é opcional essa etapa e também acrescentei óleo vegetal de melaleuca ou tea tree que também é opcional, você encontra em casas de produtos naturais que ele vai ajudar a evitar se borrar e a caspa dá brilho e é ótimo para cabelos danificados e ressecados sem brilho e sem vir depois você vai pegar tudo isso, vai coar e colocar num recipiente que você consiga aplicar na raiz do seu cabelo lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, compartilhe manda para aquela sua amiga no WhatsApp, no Facebook, no Instagram onde você quiser e puder compartilhar, vai me ajudar demais e aí eu vou saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo e eu trago outras versões para vocês porque eu posso testar outras receitas comente aqui nos comentários qual receita para crescimento capilar vocês querem que eu teste? a mais pedida eu trago com certeza e aí você vai aplicar no cabelo inteiro em todo o couro cabeludo tendo espalhar por várias partes do couro cabeludo sempre massageando por pelo menos 5 minutos bota um vídeo aí para assistir, uma música, enfim e o que sobrar você pode aplicar no comprimento dos fios para encorpar esse cabelo ao longo do tempo e fazer ele ficar mais forte engrossar um pouco mais quebrar menos e assim você consegue um crescimento capilar saudável e sem partir o fio e se você quer saber como é o ano finalizando meu cabelo atualmente se inscreve no canal porque está aí o spoiler do próximo vídeo com as super definidas que duram vários dias com creme de R$8 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 R$8